Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui questões vazadas de português para o ETE integrado 2024.1, agora do final do ano para vocês. Sempre que eu estou lançando algumas coisas novas para vocês aqui, eu estou colocando aqui no meu canal. Você sabe que no meu canal tem tudo o que você precisa, tá? Não precisa estar procurando em outro canto, que é o canal exclusivo para materiais do ETE. Tanto questões de matemática como questões de português. Só lembrando que as questões de português eu não respondo, tá? Vocês só estão jogando as questões para vocês, vocês procuram ver qual é a resposta e se cair para vocês nessa questão aí, vocês saberão como responder, tá bom? Não sei se vocês também curtiram, não esquece de deixar o like aí para estar ajudando o canal do professor. Então vamos lá para mais uma questão. É uma tirinha que diz assim, lê a tirinha abaixo. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boar, boa, boa. As palavras bum e boar, que aparecem respectivamente no primeiro quadrinho e no terceiro quadrinho, na telinha acima, constitui-se em um processo de formação de palavras chamadas de... Onomatopeia, sigla, abreviação vocabular, hibridismo, derivação, parasintética. Marca, pode ser uma dessas respostas, o que ele está nessa palavra bum ou boar que ele pede aí para vocês. Tá bom? De acordo com o texto, o textozinho da tirinha que está aí acima do cebolinha. Beleza? Ele ficou a resposta, marca, siga aí para vocês, vocês saberão qual será a resposta também aí da questão. Tá bom? O aluno marcou aí a letra C, eu não sei se é a letra C, tá bom? Vamos lá para mais uma. Assinar a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Tá aqui, ó. Os governos ingleses, inglês e franceses não assinou o acordo de paz. B, tinha extraordinária força e coragem. C, tinha força e coragem extraordinárias. D, muito obrigadas, disseram elas. Há menos pessoas no recinto. Então vocês vão verificar qual dessas duas serão a resposta e marcaram aí para vocês aí caso que goste dessa questão. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.